Vamos ver como foi o primeiro passeio. Vamos ver como foi esse passeio com o sapo, Bia. Oi, Sabrina. Marcaram comigo na beira da lagoa. Não sei que bicho vai ser. Bora para o primeiro pretendente. Nossa! Um bicho vindo de stand-up. O sapo tem 29 aninhos, é estudante de engenharia civil é fã de Henrique e Juliano e sua comida predileta é a italiana. Oi, Bia. É esse o meu primeiro pretendente? Estava me inspirando? Estava ansiosa. Ué, foi um sapo? Não era coelho, urso e gato? Oi. Oi. Você gosta de aventura? Eu gosto bastante. Então vamos se divertir hoje. Vou levar você para um dia de aventura. Bora então. Ah, sapo pode virar príncipe, né? Nossa, eu não posso nem piscar que meu sapo já some. Não, não, sumi não. Fui buscar nosso equipamento de proteção. Ah, tá bom. Num dia desquente aquela aventura. Vamos. Ok, esse daqui é para você. Tá ótimo. Agora vem comigo. Vamos. Aí o sapo sumiu e veio com capacete. O que será que ele vai aprontar? Você já fez arborismo já? Não, nunca. Então vai ser a primeira vez hoje. Mas antes da nossa aventura, eu tenho um presente para te dar. Nossa. Ah, adoro fazer isso aqui. Ai, carinha, menininha. Fiquei para você lembrar de mim. Fui a modela de desistente. Ai, que lindo. Mas agora vamos se proteger. Tá. Para a nossa aventura. Ah, e agora a nossa aventura vai começar. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Olha, acho que você vai gostar, viu? Todos os obstáculos são um diferente do outro. Ah, maravilhoso. Vem, Bia, pode vir com calma. Vem, eu estou aqui para te proteger. Aham, mas eu vou com calma mesmo. Ô, Bia, você tem medo de altura? Nossa, eu morro de medo de altura. Gente. Ah, eu não tenho coragem disso aí, não. Ah, viu? Só a Bia, está sendo sossegado, não está? Você também tem coragem? Eu tenho medo, porque eu já caí da lá de três vezes. Quem tem isso? Aqui, ali tem corda ali. Eu sou estudante. Ih, mas você... Eu estou em engenharia civil. Isso. E você, o que você faz da vida? Eu estudo também fotografia. Era um dos meus planos, assim, sabe? Fotografia. É? Sempre gostei, meu. Adoro tirar foto, meu. É uma das paixões, assim, ocultas. O que você acha de você fazer um book de um sapo? Quando eu falei que fazia fotografia, achei esse sapo atrevido. Pediu para fazer um book dele. Vem, eu estou te esperando aqui na ponta. Vem. Todos os obstáculos foram difíceis. Nada foi fácil. Morro de medo. E aí, de onde você é? Eu sou de Diabela. Ah, conheço, pô. Sou de Santana de Parnaíba. Do lado. Nossa, pertinho. Precisei ficar com o instrutor o tempo inteiro do meu lado. Me colado. Olha lá. Ih. Ih. Magenta. Tchau. Ah, eu não tenho coragem, não. Ah, Bia. Depois que acabou, nossa, superei o medo. Foi bem legal. E aí, quantos anos você tem? Ah, eu sou um pouquinho velhinho. Eu tenho 30. E você? Tenho 23. Ah, é novinha. E que tipo de balada que você curte? Todas. Sertanejo, eletrônica, samba. Nossa. É uma pessoa bem eclética. Nossa, isso que é bom. Isso é. A variedade é ótima. É, curto de tudo um pouco. E aí, qual a sua primeira, sua comida preferida? Meu, pra mim, sabe aquele cara que come de tudo? Ah, mais comida ou mais besteira? Mais comida. É. Isso, eu gosto bastante de cozinhar. Eu fiz gastronomia, sou formada gastronomia. Ai, que ótimo, porque eu não sei cozinhar nada. Não sei nem fazer um arroz. Minha família é caifara, então eu amo praia, amo viajar. Nossa, que interessante. Amo, amo, amo. Nossa, já temos isso em comum, já, meu. Já? Já. Você já viajou bastante? Meu, eu já saí do país já algumas vezes. Eu gosto bastante, conhecer lugares novos, assim. Eu acho que, eu acho que o ser humano nasceu pra isso, né, praticamente. Porque você ficar acomodado só num lugar só, não dá muito certo, não. Verdade. Mas me conta, tem algum lugar que você, tipo, tem na mente de conhecer, tem vontade de conhecer? Pra me te levar? A Grécia. Nossa, sensacional. Também morro de vontade de conhecer. Você nunca vai? Não. Meu maior sonho é a Grécia. Já temos um lugar em comum também, ó. O sapo foi bem carinhoso, bem atencioso, foi bem legal. Já que a gente se conheceu um pouco melhor já, vamos fazer uma coisa bem legal pra encerrar nosso encontro? Vamos. Bem. Estamos chegando na nossa última aventura do nosso dia. Nossa, que legal. Nunca tinha feito isso. Sério? Nas bolas. Agora você vai voltar à infância agora. Vamos lá, então. Vai ser bem divertido. Meu Deus do céu. Tá maluco. Ai, não gosto nem de ver. É bom que você não veja mesmo, viu, Niko? Vê não. Nossa, foi incrível o dia de hoje. Superei o medo de altura. Ah, ainda bem. Nossa, valeu super a pena, viu? Gostei bastante também. Também gostei. Agora seu sapo pode virar seu príncipe encantado. Quem sabe, né? É, basta querer. Nossa, adorei o encontro de hoje. Foi bem proveitoso. Conheci bastante o sapo. Temos várias coisas em comum, mas eu quero ver os próximos. Muito bem. E agora é o seguinte. A Bia... É melhor assistir, né, Bia? Sim, melhor. Não, a Bia ficou com medo de assistir. Você viu? Vamos conhecer esse sapinho? Vamos, vamos, vamos. Vem pra cá, sapinho! Sapinho! É o sapinho ou o sapão? Gente, é um sapão. É um sapão. É um sapão animado. É, sapo. É, sapo. Tranquilidade. Ô, sapo, como assim? Você estuda gastronomia, é isso? Isso. Eu sou formado em gastronomia, na verdade. Ah, você se formou. Já, tô cursando engenharia civil agora. Olha, agora tá cursando engenharia civil. Mas você cozinha direitinho, porque a nossa amiga aqui, a Bia, não cozinha nada, né? Ah, claro. Tem que surpreender ela sempre, né? Ganhar pelo estômago. Ah, ganhar pelo estômago. Ganhar pelo estômago. E você é bom pra dançar também? Sabe dançar? Ah, sei, sim. Danço bem sertanejo. Eu gosto bastante. Você é paulista, carioca? Eu sou paulista. Vai saber dançar depois com o nego, as músicas dele? Ah, claro. Porque tem as coreografias das músicas dele. Inclusive, eu fiz uma no meu canal do YouTube. É, tem no meu canal. Depois vocês assistem. Agora é o seguinte. Vamos conhecer, vamos saber o nome dele? Vamos saber o nome dele? Tá bonito, sabe? Gá, gá, gá. Gá, gá. Gabriel. Gá, gá. Gabriel? Gabriel! Primeira vez que eu acerto o nome do YouTube. O Gabriel. Não vai ser fácil, viu, aqui hoje. Não vai ser fácil. Essa menina aqui, ó. Olha só. A mãe tá na plateia. Já trouxe a mãe pro primeiro encontro. A mãe tá na plateia. Ela é linda. Né? Parece uma miss. Eu quero só ver se você vai conseguir, hein, Gabriel. Tomara, né? Eu tô torcendo. Dá o seu melhor. Eu tô torcendo. Ô, Capelinha, leva ele lá, Capelinha. O que tá levando ele? Os caras tão preferindo a Vivi, irmão. Agora. Não sei por quê. Os caras tão preferindo a Vivi? Ah. Por que será, né, nego? Eu sei também o que será. Agora, ó, Bia. Você conheceu também o Leão. Onde que foi o passeio com o Leão? O passeio com o Leão foi no Aembi. Ó, o Leão. O que que tá fazendo no Aembi? Vamos ver esse passeio. Roda aí, diretora. Oi, Sabrina. Tô aqui pra mais um encontro hoje aqui no Oktoberfest de São Paulo. Vamos ver qual bicho vai ser hoje. Nossa, hoje eu tenho duas opções. Tá bonita, produzida. Oi, Leão. Oi. Sou eu. Tudo bem? Ah, achei que eu ia poder escolher os bichos hoje. Passei lá. Olha isso. É pra você. Ai, que lindo. Eu amo ganhar flores. Você ama ganhar flores? Amo. Mas esse não é só o único presente que você vai ganhar. O Leão tem 24 anos. É promotor de eventos. Sua cantora favorita é a Anitta. E gosta de comida nordestina. Estamos aqui. Aqui é um lugar de festa. E eu tenho um lema que todo dia é dia de festa. Aí ele falou que queria me dar um monte de presente. Eu adoro ganhar presente. Vamos lá ganhar bastante presente. Bora. Estamos aqui é pra ganhar presente. E aqui. Quero só ver, hein. Vamos aqui. Tudo bem, amigão? Vamos atirar. Eu quero atirar pra ganhar um presente bem lindo pra essa moça. Por que você acertou dentro do álbum? Escolhe o prêmio pra ela, tá bom? E aqui acertar da prateleira caindo, deixa você ver pra ela. Vamos lá, eu vou ganhar pra você. Vamos ver. Eu sou bom nisso aqui. Tô torcendo. Quase. Quase. Você quer atirar? Um pouquinho, vai. Então vai. Ele é bem alegre, bem extrovertido. Gostei do Leão. É um pouquinho mais próximo, né? Tô pegando o jeito. Acertou aqui, ó. Tá bom. Aê! Ai, que linda! Olha que gostoso! Obrigada, Leão. Obrigada, Leão. Vamos ganhar mais presentes? Vamos, vamos. Então vamos. Já tinha ganhado as flores e ainda ganhei uma almofada de flor. Adorei. Quero só ver. Tem que pescar três peixes, tá? Tem que pescar. E você vai ganhar um número que der, você vai ganhar. Tem que ser três, né? Número três. Você ganhou. Vamos lá. Mais um, mais um. Que cor que você gosta? Vermelho. Vermelho? Ó! Vermelho e verde. Você fez com o número dez agora? Você é maluco! Nunca! Já deu treze pontos, hein? Vamos lá. Você gosta de vermelho? É vermelho. Dezoito pontos, Deus. A soma do Leão. Vem, Leão! É, agora o Leãozinho. Vamos agora pra algum lugar pra gente conversar um pouquinho a mais? Vamos. Vamos lá? Nossa, o Leão me encheu de presente. Amo ganhar presente. Agora eu quero saber um pouco mais de você. Vamos, vamos papiar. Vamos. Vamos papiar no melhor lugar, na roda gigante. Ai, que romântico. Vamos. Leãozinho! Olha! Por que você tá olhando pra baixo? Porque eu tenho medo de altura. Pode falar. Você não abriu o olho na roda gigante. Tranquilo, eu não vou olhar pra nada. Você tá com medo, Lia? Ah, Lia, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de sair, eu gosto de dançar, eu gosto de conhecer pessoas. O que você faz da vida? Eu? Eu trabalho com social media. Então eu gosto bastante de viajar, e você? Ah, eu gosto bastante de viajar. Adoro conhecer lugar novo. Você gosta? Gosto bastante. E você mora onde? Eu moro em Diadema, e você? Diadema? Eu sou de Suzana. Mas estou morando agora na Paulista. Ah, a Paulista tá de boa. Você estuda ou só trabalha? Eu só trabalho, porque a gente toca a empresa, junto eu e o meu sócio. Eu coloco pra mim que todos os dias você tem que sempre estudar algo, e você tá sempre aprendendo. Ótimo. Apesar de eu ter ficado com o olho fechado lá na roda gigante, eu gostei bastante. A gente gosta de viajar. E você, gosta de comer o quê? Olha, eu gosto de comer de tudo um pouco, mas eu adoro comida japonesa. Comida japonesa? Você gosta? Mais ou menos. Não sou muito chegado, não, mas... Ah, é um ponto negativo ele não gostar de comida japonesa, mas eu vou dar um jeitinho, vou ensinar ele a gostar. Você já namorou? Eu não, nunca namorei, não. É, foi um ponto assim também negativo ele nunca ter namorado, mas vamos ver no que vai dar. Beleza, agora vamos fazer uma coisa. Acabou o nosso bate-papo. Vamos fazer algo mais animado. E olha lá, vem... Olha, isso aí é... Meu Deus do céu. Aí eu vou com medo de altura. Eu preferi fechar os olhos pra não ter que passar mal. Não é pra mim isso. Não é pra você? Só porque eu ia te chamar pra pular de paraquedas. Não, não. Pode ir sozinha, eu te apoio. Aí você fica com o olho fechado. Não, eu te apoio. Pode ir lá, tranquila. O encontro de hoje foi bem legal, bem mais tranquilo. Gostei bastante. Você gostou do nosso dia? Gostei. Foi muito legal, adorei. Espero que esse encontro seja o melhor de todos para você. Ai, obrigada. Mas isso vai ser surpresa. Surpresa? Vai. Então me dá um abraço. Vem pra cá, Leão. Vem pra cá. Olha o Leão, gente. Olha o Leão. Olha a juba do Leão. Olha a juba do Leão. Ele fez relaxamento na juba. O Leão alijou a juba. Fez progressiva na juba. Olha a juba do Leão. Vamos saber o nome desse Leão aqui? O que é, Leão? Vamos saber que eu tô curiosa pra você ver o nome desse Leão. V? W. William. 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 Todos os Williams que eu já conheci não eram legais, não. Não eram legais, não? Mentira, eles são legais. Tô brincando, tô brincando. Eu acho que você tá com sorte hoje. O negrão depois encontra agora ele. Tô brincando, mulher. William. Oi. Você nunca namorou, é verdade? Sim. Devido ao trabalho, não tenho tempo pra namorar assim. Mas por que você não tem tempo pra namorar? Muita viagem, Sabrina. Muita viagem. E você acha que você vai dar conta de namorar sério com ela? É claro que eu tô conto, eu sou um leão. A gente quer saber se aí embaixo dessa fantasia também tem um leão de verdade. Tem, tem, tem. Cuidado, meninas. É isso aí, sogra. Ih, sogra, ô leão. Ô leão, você tá muito... Você tá muito arredinho, viu? Ô Vivi, ele tá muito saídinho esse leão. Vivi, leva ele pra lá. Vivi, leva ele pra lá. Mas ele tá engraçado, ela gosta de... Pra lá, ela gosta. Eu tô gostando desses bichinhos novos. Vocês tão gostando, gente? Sim. Desses bichinhos novos? Então vamos ver agora como foi o passeio com o panda. Ela passeou até com o panda, gente. Imagina um panda na rua, passeando com uma mulher bonita dessa. Oi, Sabrina. Tô aqui na cidade de Brotas, esperando o meu bicho de hoje. O que será que ele vai aprontar pra mim? E Brotas? A cidade de Daniel, por favor. Brotas é diversão. Muita diversão, Brotas. Hoje é o panda. O panda é o mais novinho. Tem 20 anos. É estudante de publicidade. O seu cantor favorito é o Lucas Lucco. E sua comida predileta é a brasileira. Ai, eu achei muito fofinho o panda. Muito cuti-cuti. Oi, panda. Tudo bom? Tudo. Prazer te conhecer. Prazer. Como você é uma mulher muito linda, eu trouxe um presente pra você. Obrigada. Adoro ganhar um presente. Deixa eu ver. E aí, tá animada pra aventura de hoje? Ai, vamos aqui. Você vai preparar pra mim. A gente tá na Brotas e tem que topar uma aventura comigo. Topa? Topa. Vamos? Tem medo de alguma coisa? Tenho, de altura. Tá, não. Mas você tá comigo. A gente vai conseguir. Ai, que lindo. Eu adorei. Topa. Vamos? Nossa, adorei o presente. Já imaginei com o look. Lindo o colar. Adorei. E aí, Bia. Bora pra primeira atividade? Bora. Tá feliz, gente. Sou eu, levo pronta. Não, não. Não, não. Só tenho um probleminha hoje. Que fofo. Você vai ter que dirigir. Nossa. Você me traz e eu tenho que dirigir? Isso eu achei estranho, né? Logo, eu dirigindo? Mas tudo bem. Pode ir. Vem ter que te ajudar. Hã? Ah, tá bom de boa. Tá de boa, tá de boa. Tá tranquila. Ah, beleza. Beleza. Tá bom. Vamos dar uma relaxada, tomar um suco. Quero te conhecer melhor. Vamos? Vamos. Nossa, adorei o quadriciclo. Foi muito legal. Gostei bastante. Então, Bia, quando você tem, o que você faz da vida? Eu tenho 23 anos. Eu curso fotografia. E gosto de sair pra dançar. E você? Eu também, eu gosto de sair pra dançar, adoro passear com os amigos, uma balada, de vez em quando, né? De tudo um pouco. De tudo um pouco. Sou um cara muito eclético, adoro praia, tô sempre viajando. Sou estudante de publicidade, tenho 20 anos de idade. Qual a sua comida preferida? Ah, não tenho comida preferida. Acho que eu só não gosto de comida japonesa. Acho que tem máquina, não tem nada. Nossa, uma pena que eu não gosto de comida japonesa. Eu adoro, amo. Mas a gente dá um jeito, né? Você falou que você tem medo de altura? Muito medo. Muito medo de altura? Não, mas hoje você vai topar comigo as aventuras, né? Tá bom, você cuida de mim, mas eu tenho muito medo. E você é de onde? Mora onde? Ah, eu sou de Diadema. Região do ABC. Você mora onde? Eu sou da região do Morumbi, Zona Sul, São Paulo. Ah, pertinho. Pertinho. O que precisa ter num cara pra você, assim? Você fala assim, poxa, esse me chama uma atenção. Ó, além desse momento, quando o bebê não ficar chato. Não ficar chato? Isso. É... ser engraçado e simpático também ajuda. Ah, eu gostei do panda. Bateu mais as ideias. Você topa alguma coisa mais radical comigo agora? Vamos. Topa? Topa. Então vamos lá. Mais um ponto em comum, né? Desastrado igual eu, já logo quebrou o copo. Vamos lá. Nossa, que sacerdote. Você vai curtir. Bem-vindo à aventura. Meu Deus. Tá com medo? Tô. Não, a gente vai... Relaxa. Vai com o senhor. Bom dia, pessoal. Bom dia. A gente vai fazer aqui com vocês agora a atividade da Superbike, tá bom? Nossa mais nova atividade, vocês vão... Vai depender da pelada de vocês a um cabo de 70 metros de altura. Eu sempre sonhei que eu tava caindo um penhasco e desde criança eu não consigo não ter medo de altura. Panda, pode ir tranquilo na minha frente. Eu te espero aqui, tá? Tá, fica tranquila que eu vou primeiro. Vou te mostrar que é seguro e você me espera aqui, tá? Tá bom. Combinado. Tá, panda. Pode sentar aqui, por favor. Pode começar a sua atividade, panda. Fica à vontade. Ó, isso aí é... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, eu tive uma grande dificuldade na Superbike. Binha! Uma delícia, Binha! Vem, Binha! Deixa eu te dar uma pegada bem. Tranquilo. Só pra ver se eu preciso trazer mais pra frente, mais pra trás. Tá tranquila, Binha. Calma, não se vira. Foi bem difícil pra mim. E aí, vamos lá? Tranquila? Eu tenho uma boa travada. Olha lá a cara dela. Ai, carinha de neném. Olha aqui a modelo de desistência. Uma pedalada de cada vez. Você tinha coragem? Eu senti um grande desespero. Fica tranquila, Bia. Fica calma. Você já superou bastante o seu medo. Você já tá... Já andou uns 3 metros já. Fica tranquila. Eu tenho essa dificuldade com altura, então... Eu não consigo. Eu travo. Eu quero voltar. Eu gosto pra te ajudar. Se você não quiser, a gente vai te puxar de volta. Tá ok? Então, fica calmo pra gente puxar de volta. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Espera aí. Espera aí. Quando a mandou mal, escolhido essa superbike, mas ele mandou bem no resto. Então, foi muito bom. Bia, desculpa. Não sabia que ia acontecer tudo isso. Não sabia que você tinha tanto medo, assim, de altura. Tenho, tenho muito medo. Peço desculpas. Mas, apesar de tudo aí que aconteceu aí, se pelo menos você tentou, né? Agradeço pelo passeio e tudo mais. Passei muito mal. Sem entusiasma. Mas, tudo bem. Eu te perdoo. Depois você me recompensa, tá? Ah, com certeza. Bom, adorei o passeio de hoje. Foi bem legal, bem proveitoso. Oi, Sabrina. Já tive meu terceiro encontro. Agora, falta escolher entre os três. Me ajuda. Cadê você, banda? Olha o panda. Olá, pô. Tá bom, panda? Como você tá, panda? Tô bem, graças a Deus. O panda tá cheiroso. Pode falar mais alto, panda, que eu sou meio surda. Eu tô cheiroso, tá bom, então. Tô gostando já. Você é cheiroso mesmo. E você vai ter que se empenhar pra poder conquistar. Porque, olha, são fortes concorrentes ali, hein? Tô preparado, tô preparado. Quem sabe o sapo hoje não vira príncipe? É. Quem sabe hoje... O leão não vira príncipe. Esse leão aí não vira um rei. Ah, é isso? É, vai conquistar aqui o coração dessa rainha. E o panda vira o quê? O panda... Vira o gatinho. Esse panda tá malandro, panda. O panda... Vira namorado dela. Ai, eu. É. Vamos saber o nome do panda? Vocês querem saber, pessoal de casa? Vamos saber o nome desse panda? Vamos saber? Começa com qual letra? V? V, 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 V. Vitor. V, 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 Vitor. O Vitor é alto também. Grande. Esses bichos parecem tão maiores que os outros.